Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. E daqui a pouco, no Palácio do Planalto, o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, toma posse. O presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia por videoconferência do Palácio da Alvorada, como já tem feito nos últimos dias. O professor Milton Ribeiro aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Educação na semana passada. Ele é membro da Comissão de Ética Pública, ligada à Presidência da República, desde maio de 2019. Milton Ribeiro é mestre em Direito pela Universidade Pebisteriana Mackenzie e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Você pode acompanhar a posse que será transmitida ao vivo aqui na TV Brasil. E por falar em educação, quem quer aproveitar o segundo semestre para se preparar para o mercado de trabalho? O programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, abriu mais de 24 mil vagas em cursos de qualificação profissional. Os cursos são gratuitos e à distância, em 11 instituições federais de ensino. As inscrições estão abertas até 27 de julho e as aulas começam em agosto. A relação completa de cursos e de vagas pode ser acessada na página das instituições disponível no portal do MEC. O Brasil é o país com o maior número de recuperados da Covid-19 no mundo. Em algumas regiões, o número de casos e de óbitos apresentou queda na última semana. Os dados são do Ministério da Saúde. Os últimos dados do Ministério da Saúde revelam que 6 em cada 10 casos confirmados de Covid-19 no Brasil já estão recuperados. Isso equivale a mais de 1 milhão 255 mil pacientes curados. Do total de 1 milhão 966 mil pessoas que confirmaram a doença. O país é um grande exemplo de combate no mundo à doença. Pela quantidade de aparelhos de respiradores que foram distribuídos, pela quantidade de leitos de UTIs que foram habilitados no país inteiro, pela quantidade de verbas que foram disponibilizadas. O número de óbitos chega a 75.366 e se mantém constante nas últimas semanas, segundo o Ministério. A gente fica por aqui, você continua bem informado, seguindo nossas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!